Estou aqui com o Pipão Escolar. É a Pipa Escolar, né não, Rê? Gente, olha as minhas liçõzinhas aqui, ó. Ai! Vem cá, vem cá, solta! Solta a raviola, Rê! Deixa eu cortar aqui, ó, na minha sentia. Você pega a Pipa e você corta, vai se ferrar, meu. Se toca, tio, esse cresce. Uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança. É cocô? Pão, Rafa. Não é pão? É pão, Rafa. Pão? Pão, hot dog. Isso é pão? É pão! Tá mais pra vômito o bagulho. Tá gravando aí, Rê? Esse pão pão não tem. Será que sobe? Vai, tá gravando? Tá pegando a Pipa? Ah, faz tempo. E aí, chefeiros? Como é que vocês estão? Mano, o bagulho é o seguinte. No vídeo de hoje, estou aqui com o Pipão Escolar. É a Pipa Escolar, né não, Rê? Eu peguei minhas folhas de caderno e resolvi fazer uma pipa. Será que sobe? Eu não sei. Ela é meio grande, né? É, é grande, Rê. Não é não? Então, aproveitei e peguei a rabiola que eu ganhei no festival. Vou colocar no Pipão. E usar minha linha 4. Que eu vou enrolar na carreteria agora porque eu não enrolei ainda. O que é isso? Será que a linha 4 aguenta? Pipão é grande ou menor? Será que sobe, na verdade? Não, guia com a mão, segura. Isso. Olha a merda que você está fazendo. É você. Meu. Você que está guiando o bagulho e está embaraçando tudo já? Olha aí, ó. É a linha aí. Vem aqui. É a linha de ropa riveira. O que você fez aqui, Tio? Não falou. Não, não fiz tudo. Não fiz tudo. Eu tenho probleminha. O que você fez aqui, mano? Você estragou a linha já. Caraca, Renato. Eu não mexi na linha, Rafael. Para de mim. Mano, você tinha que guiar o bagulho. Só guiar o bagulho para não embaraçar aí. Embaraçou tudo. Ah, você acha que ia embaraçar tudo isso, Rafael? É óbvio. Se você puxar a ponta errada, já era. Olha o que você fez, já. Tô falando que vai dar merda. Não vai dar nada certo hoje. Não vai dar nada certo hoje. Até parece que nada dá certo para mim. Você pode guiar para mim certo dessa vez, por favor? Fazendo um favorzinho. Pode? Muito obrigado. Você é um amor de pessoa. Agradece. Vai lá, mentira. Eita. É, hoje as coisas não vão dar certo não, parça. Quebrei a caetilha. Hoje as coisas não estão dando muito certo não. Pô, eu não tô zoando, não. Eu fui segurar. Tava trincada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, depois eu tento colar essa merda. Não creio nisso. Tá, Renata. Vamos guiar aqui. Caraca, agora tá um lixo para enrolar. Tá faltando teco. Daqui a pouco vai faltar um teco do meu dedo. Puta, gente. Ai, meu cabelo tá indo junto, ó. Cê pegou isso? Não sei como, mas pegou tudo. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, ó. Pra vocês verem como eu sou uma pessoa de muita sorte. A linha embaraçou, quebrou um pedaço da carretilha. E acabou que soltou o cabo da carretilha agora, gente. Como cês podem ver, e eu ainda machuquei minha mão. Se eu fosse você, eu gravava esse vídeo outro dia, então o Pipô vai rasgar, não vai? Não, vamos fazer o teste. Agora eu vou fazer tudo melhorar. Eu vou usar a carretilha assim mesmo, Renata. Mano, acredito que eu quero... Como que eu quebrei a carretilha? Eu vou enrolar que nem lata. Que bote. Nossa, mano. Não dá pra acreditar nisso. Só acho que tá gravando. Ninguém ia acreditar. Eu ia falar que é mentira. Eu sou muito azarada, mano. Muito, muito, muito. Vamos colocar o pipão logo pra ver se ele sobe? Jesus. Pô, eu machuquei minha mão, na moral. O que abre aqui? Deus castiga. Ô, cê tem... Faca? Eu não tenho, mas afinal você tem. Igual a espécie do churrasco. O que tá a pelva? Gente, é muita rabiola. Ouve barulhinho, ouve barulhinho. Tá separada a rabiola. Esse barulhinho é muito satisfatório, pera. Deixa eu tentar. Mano, acho que vem bastante rabiola. Nossa rabiola é fininha. Saca só, gente. Olha essa rabiola. Carioquinha fininha, ó. Caraca, gostei. Dá até dó de gastar com esse pipão que eu sei que vai dar merda. Será que sem envergar vai... Vai quebrar o bagulho? Então. Gente, olha as minhas liçõzinhas aqui, ó. O que que é isso? A lição. Quer dizer geométrica ou matemática? Matemática. Na verdade, eu acho que tem todas as matérias aqui. Eu peguei o caderno. Meu caderno não tá muito bem arrumadinho. Pera, desculpa. Ah, mano. Vamos lá rapidão. Por favor. Deixa eu passar por aqui. Oi. Ai. Ai! Vem cá, Re! Vem cá, Re! Solta, Re! Solta a rabiola, Re! Ai! Ali estourou, Re! Caraca, Re! Ai, ali estourou! Ai, ali estourou! Caraca, Re! Mentira! Ali estourou, mano! Ô, rapaz, eu falei pra você não colocar essa pipa no auto hoje. O que você vai te falar que prendeu no telhado, Renato? Você acredita? Vai ficar agora aparecendo fitinha de festa junina. Ai, Re! A rabiola estourou! A rabiola estourou! A rabiola estourou, Re! Eu vi! Eu... Sinceramente? Já estou acostumada. Desisto da vida. Mano, sempre dá tudo errado, bebê. E deve ser porque é a ver com escola, né? Será? É, o ovo também tinha a ver com escola, né? Ué, sou o canal todo, então só a vida tem a ver com escola. Minha vida é ferrada, tudo dá errado. Ai, para de drama, vai. Termina logo esse vídeo de bote. Pô, mano, você acabou de ver que deu tudo errado e você ainda está falando que é drama. Pelo amor de Deus. Quanto que está o ingresso? Eu até faço. Por que quebrar você é difícil? E eu que fiz a pipa, né? Não foi você que foi fazendo a pipa igual a idiota? Aí eu faço a pipa igual uma retardada para a linha estourar. Por isso que eles têm que deixar o like. Olha isso. Então, gente, para finalizar o vídeo, como deu tudo errado, eu vi que muitas pessoas comentaram no meu vídeo lá o melhor réu do mundo. Para quem não viu, eu vou deixar na descrição. E falaram para eu tentar pegar a pipa novamente, uma pipa que estava enroscada ali no vizinho. E eu olhei agora e ela não está mais enroscada. Eu acho que dá para pegar. Será que a gente consegue rir? Não sei. Só tenho tanto. Grossa, né? Beleza. Eu vou terminar de arrumar o réu aqui. O melhor réu do mundo. E vamos tentar, vai. Pior pipera do mundo. Pior pipera do mundo. Só mesmo. Não gostou, já sabe. Vem cá. Gente, saca só. Ali a pipa. Ó. E, e... Ó. E para estar aí embaixo, eu vou tentar pegar. E é isso. Acho que dessa vez vai dar. Parece que ela não está presa agora não. Só vê aqui, réu. Dois mil anos depois. Agora vai. Ai, olha lá. Falei no seu cabelo. Mas tem que aprender que não é nem sempre que tudo acontece em sua vida. Agora vai. Agora vai, minha. Certeza que vai. Para, réu. Para de assoprar, réu. Eu estou com medo, réu. Rê, eu estou com medo, réu. Para de assoprar, réu. Não rola. Na moral, para de assoprar. Não, réu. Para, para, réu. Para, réu. Eu estou com medo, réu. Eu estou com medo, réu. Rê, para, réu. Rê, não sopra não, réu. Rê, não sopra não. Rê. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Isso é mulher para isso aí, menina. Eu estou desesperada. Eu ia pegar na hora, mano. Eu ia pegar na hora, mano. Eu tive até pedindo para mim pegar. Não, réu. Não, réu. Não, réu. Não, não é possível, mano. Não, 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 não. Agora a gente tem que trocar. Calma. Deixa eu pegar aqui que está no peso do microfone. Cara. Rê, agora vai, réu. Agora vai, réu. Agora vai. Não foi nenhuma hora. Cadê? Ai, já estava ali, ó. Já, idiota. Acabou, réu. E agora vai, réu. Não, réu, não sopra não. Na moral, réu. Está dando azar. Não sopra. Não sopra. Eu vou pegar. Vai, vai, vai. Calma. Calma, 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 calma. Está passando bem, então. Ai, réu. Ai, réu. Ai, réu. Peguei. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei a mão menor. Nossa senhora. Nossa senhora. Espera, deixa eu ver como está o bagulho. Está umas dez linhas aqui. Gente, eu peguei. Deixa eu descer, né? Fala. Fala, fala. Chora. Sujou? Sujou? Não, né? Ai, então tá bom. Sujou? Onde? Limpa pra mim. Vai logo. Vem cá. Gente, e mesmo com tudo dando errado, uma coisa deu certo. Consegui pegar aquela pipa que eu não tinha conseguido da última vez. O vídeo tá na descrição. Eu perdi meu pipão escolar? Eu perdi meu pipão escolar. Eu quebrei minha carretilha? Eu quebrei minha carretilha. Eu machuquei minha mão? Machuquei minha mão. Mas tá beleza. Pelo menos eu consegui aquela pipa que eu tanto queria. E tá aí pra vocês a prova viva dela. Pou! É a pipa nossa, então vamos ver se ela sobe, gente. Uhul! É pipa nossa, é! A chave, menor! Se liga, menor! É, ela tá com essa pra esquerda, hein? Pô, meu álcool fica atento pra enxergar. Então, Rafa. Ó, ó! Pera, tá muito rápido! Cadê a pipa? Aqui, ó. Achei. Ô, Rê, saca o puxão, Rê, saca o puxão. Ó! Ah, moleque! Só me botou a chave. É isso, gente! Um beijão! E até o próximo vídeo. Se quiser, pode descer. Deixa a câmera lá que eu vou editar. Ah, tá. Pera, eu acho que eu vou ter que beber o meu refri, né? Que eu já volto. Então, gente. A criança tá toda feliz. Ali com a pipa dela. E que tal eu zoar um pouquinho ela? Pegar uma tesoura maravilhosa. Ai! E cortar, talvez, a linha da pipa dela. Como é que tá aqui, ó? A briga tá focada, pera. Que é meio difícil da mamãe. Renata, seu pior pesadelo, Rafa. Ó, viu? Se fosse a pior pesadelo. Pera. Deixa eu botar. Aqui, ó. Na minha cintura. Eu acho que ela tá empinando. Eu vou subir agora. Voltei, Rafa! Não gravou o começo do vídeo. Por que não? Não sei. Como assim o começo? Não vai ficar bom que ele comece de vídeo. Deu com o cano alto? É. Mentira que não gravou. Não. Foi uma bosta. Você tá preta. Quer olhar aqui? Quer? Então por que tá gravando? Se... se... não... não gravou. A bola fica porque eu cortei. Você nem gravou que eu cortei? Ai, tinha que gravar um c... não. Não é como isso daí, tio Ih, ficou putinha Ó, tipo, mano, tá tudo errado Eu pego a viva e você corta Vai se ferrar, meu Se toca, tio E se cresce Então, gente Agora é que eu vou finalizar Foi isso Um beijo a todos vocês E é nóis Uhul Rafa, desculpa aí Mas não tem volta não, tá? Beijo Tchau